A Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa apresentou e aprovou o cronograma da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2022. De acordo com o presidente do Colegiado, deputado Marcos Vieira, o primeiro passo é receber os pareceres de órgãos públicos constituídos, como o Ministério Público e Tribunal de Justiça. Após a apresentação do parecer preliminar na quarta-feira, a publicação oficial ocorre no dia seguinte à aprovação. Os documentos devem ser protocolados pelos órgãos até o dia 7 de junho, às três horas da tarde. O prazo para emendas parlamentares fica entre dia 27 de maio e 11 de junho. Os deputados poderão pedir vistas no dia 16 do mês que vem. No dia 23 de junho terá discussão e votação das propostas na comissão. Se aprovadas, a publicação ocorre no dia seguinte e, a partir do dia 29 de junho, poderá ir a plenário. A partir de hoje, e pela terceira vez consecutiva, nós estamos abrindo vistas ou diligência aos poderes e demais órgãos para se manifestar sobre a LDO. Isso é muito importante, porque quem conhece o orçamento do Tribunal de Justiça, por exemplo, é o Tribunal de Justiça. Quem conhece o orçamento do Ministério Público é o Ministério Público. E assim, sucessivamente, aos demais poderes e órgãos. A Comissão de Finanças também aprovou o projeto de lei que institui o Diploma Digital em Santa Catarina. A proposta é do deputado Jair Mioto e foi relatado pela deputada Marlene Fengler.